Nesse momento a Maria Nilda acaba de ser liberada, ela já está em segurança numa casa ali, a polícia agora vai prender aqui o Antônio da Conceição, esse cárcere privado. Logo após liberar refém a sua ex-namorada Maria Nilda, o Antônio Carlos Conceição foi conduzido aqui para a 14ª Delegacia Regional de Pedreiras. E uma coisa que nós observamos aqui, a grande quantidade de pessoas que acompanhou a polícia nesse movimento todo. Ninguém sabe ao certo o que essas pessoas vieram fazer aqui, mas muitas estão insatisfeitas com o que aconteceu pelo fato dessa garota ter ficado aí refém desde ontem, às 22 horas, em uma casa, nas mãos do seu ex-namorado. Teve um desfecho bem, onde ninguém saiu ferido, foi uma situação muito grave, delicada e com os ânimos bastante exaltados, entre idas e vindas de ânimos, até porque se trata de uma pessoa que estava abalada emocionalmente, faz uso de remédio controlado e estava ingerindo bebida alcoólica ao mesmo tempo.